Para confeccionar o maior tapete artístico da América Latina, milhares de fiéis passaram a madrugada na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Desenhos com mais de dois metros foram ganhando forma e tom quando o sal era atingido e colocado sob os traçados. E não podemos deixar de falar das inovações, que foram a utilização de tinta spray, isopor e glitter, tudo feito com muito amor. A gente vê os jovens, os idosos participando nessa tradição. Aqui em São Gonçalo nós estamos meditando, claro, o centro, a Eucaristia, mas também estamos meditando o ano em que São Gonçalo completa 440 anos de festividade. Na parte da tarde, o bispo auxiliar da arquidiocese de Niterói celebrou na Avenida Amaral Peixoto, no centro da cidade. Detalhes com Fernanda Turgílio. Solenidade de Corpus Christi aqui na arquidiocese de Niterói. Na parte da manhã, Dom José esteve celebrando aqui em São Gonçalo, seguido de procissão, onde lhe deu a benção aos fiéis. Na parte da tarde, Dom José celebrou em Maricá e Dom Luís Rit, bispo auxiliar, celebrou em Niterói. A igreja vive continuamente do sacrifício redentor de Cristo. Aquele que disse, isto é meu corpo, também afirmou, viste-me com fome e não me destes de comer. Aquele que disse, isto é meu corpo, também afirmou, viste-me com fome e não me destes de comer. Aquele que disse, isto é meu corpo, também afirmou, viste-me com fome e não me destes de comer. Aquele que disse, isto é meu corpo, também afirmou, viste-me com fome e não me destes de comer.